Oi gente, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o método BLW, como foi a experiência aqui em casa usando esse método e quais os benefícios que ele traz para o bebê. Muita gente ainda não conhece, mas é um método antigo que simplesmente é fazer a introdução alimentar do bebê sem o uso de papinhas. Você dá os alimentos em pedaço para o seu filho para que ele possa experimentar, se alimentar sozinho. É um método que aguça bastante os sentidos do bebê, tanto o tato, o olfato, o paladar, porque ele escolhe como comer aquele alimento, ele pode tocar, sentir a textura, ele pode sentir o cheiro e ele experimenta como vários alimentos têm uma textura diferente, então ele vai sentir bastante a textura dos alimentos e na verdade aqui em casa quem escolheu o método foi o Lorenzo, eu já tinha lido sobre esse método e achei super interessante, mas o Lorenzo ele não aceitou ser alimentado com papinhas. Eu tentei no começo das duas formas, porque no início ele não se alimentava quase que nada, era pouquíssimo e eu ficava um pouco preocupada, mas isso é normal porque ele ainda está conhecendo os alimentos. Com o tempo o Lorenzo foi comendo o melhor e ele adorava pegar e amassar os alimentos, eu dava frutas e legumes em pedaços para ele e ele adorava se alimentar dessa forma. Eu achei muito benéfico para o Lorenzo porque ele quase não sofreu com o nascimento dos dentinhos, porque como eu fazia os legumes em pedaços, esses alimentos ajudam a coçar a gengiva para o bebê, então alivia um pouco o nascimento dos dentinhos e ajuda a rasgar a pelinha da gengiva, então ele quase não sofreu nada com o nascimento dos dentes, ajudou bastante. Ele não teve febre, ele não chorava, ele não tinha aquela barba quando o dentinho estava nascendo. O fato de ele se esforçar mais para mastigar os alimentos, ele não é triturado, igual quando você dá na colherzinha, ele já é triturado, então o bebê só vai engolir. Com o alimento em pedaço é diferente, ele vai se esforçar mais para mastigar, então a criança vai trabalhar mais essa região da mandíbula. Então eu acredito que isso auxilia também na fala do bebê. E na coordenação motora, o Lorenzo tem uma coordenação motora muito boa porque ele começou desde cedo a ter que exercitar isso, as mãozinhas, mexer bastante os dedinhos para poder pegar os pedacinhos de alimento que ficava no prato. faz sim muita sujeira, mas qual bebê que não faz sujeira comendo, né? E esse é o de menos, o mais importante é o seu bebê se alimentar bem e a alimentação ser um momento prazeroso para ele. Muitas mães também se preocupam com o fato de o bebê se engasgar, mas o nosso corpo é muito sábio, né? Nós temos um sistema que quando a gente tosse, naturalmente o alimento volta e às vezes isso confunde as mães, elas acham às vezes que se o bebê está engasgando, se ele está tossindo, ele está engasgando, mas na verdade não. Essa tosse é uma forma natural do nosso corpo expelir aquele, colocar para fora, expulsar aquele alimento que ele não conseguiu engolir. O Lorenzo não teve nenhum problema com engasgo e é sempre importante que, independente de ser o método BLW ou com papinha, que sempre tem um adulto por perto pra ficar olhando o bebê e que esse adulto saiba também manobras de desengasgar o seu bebê. É mais perigoso quando o seu bebê não consegue emitir nenhum tipo de som, quando ele não consegue tossir, quando ele começa a mudar a cor da pele, né? Ficar avermelhado, rocheado, aí sim é preocupante. Mas esse método BLW, ele tem mais benefícios do que riscos. Riscos, eu acho que com qualquer método existe um pequeno risco, né? Com o Lorenzo eu não tive nenhum episódio de que ele se engasgou, nunca aconteceu nada sério, geralmente ele tossia quando ele não conseguia engolir e normalmente o alimento voltava e eu não me desesperava com isso. Foi completamente normal e eu apenas vi vários benefícios em utilizar esse método. Muitas mães ficam preocupadas se o bebê vai querer sempre utilizar as mãos pra se alimentar e que não vai aprender a usar talheres. Na verdade o Lorenzo tem uma coordenação muito boa, coordenação motora e ele consegue sim, ele se alimenta usando colher hoje em dia, ele tem dois anos e oito meses. Mas ele ainda gosta muito de usar as mãos pra se alimentar, mas eu não vejo isso como um problema. Tem muitos adultos também e nós também gostamos às vezes, dependendo do que a gente tá comendo, usar as mãos. É importante começar a introdução alimentar quando o seu bebê tiver seis meses, porque ele já consegue se sentar sozinho e ele consegue levar a mãozinha até a boca pra se alimentar. E eu continuei com a amamentação em livre demanda, o Lorenzo no começo não aceitava tantos alimentos, ele comia pouquinho, mas isso é completamente normal, alguns bebês vão aceitar mais, comer mais, outros vão aceitar comer menos, isso é completamente normal porque eles estão apenas começando a conhecer novos alimentos, novas texturas, estão experimentando essa introdução alimentar, um complemento da amamentação. Então eu segui com a livre demanda e o Lorenzo sempre foi um bebê muito saudável. As mamães não precisam se preocupar se o bebê não come uma grande quantidade, essa quantidade vai aumentar normalmente com o tempo. Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas imagens do Lorenzo quando era o bebê, se alimentando sozinho usando o método BLW e depois um pedacinho dele se alimentando agora usando talheres e as mãos também. Música 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 Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. Música 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 Música